Por que agora você entra na pente e está usando o snap de cachorrinho? Ué, eu estou usando mais redes sociais, né? Eu estou usando o instagram, eu não usava, eu estou usando o snapchat, eu não usava. Mas por que? Só pra saber. Como assim por que, ué? Porque é aproveitar... Por que você está ficando vermelho? Não estou ficando vermelho. Não estou ficando vermelho. Não estou ficando vermelho. Ele está vermelho. Por que? Ele está tentando me imitar, mas... Mas bem-vindos a mais um de em frente com o Mitch. Estamos aqui com ele que é snapador, instagramzador, facebookzador, twitterzador e cachorro. Bate a casa. Olá. Nome completo. Pedro Gamba dos Santos. Idade. 22. Quando começou a jogar? LoL? Tipo... Todo mundo faz essa pergunta, né? Tá. LoL no fim da sezora. Sou até retardado, cara. Meu Deus, velho. Não, o Guns. Hoje é especial Guns. Óbvio que é o... Final da sezora 1. Se você não fosse pro player, provavelmente seguiria qual carreira? Ele ia ser aquelas minas que malham o dia inteiro e vive postando fotos no instagram e vive disso. Não. Pior que eu não tenho ideia, cara. Ele ia ficar tirando fotos. Ele ia ser snapper de algum seriado famoso. Eu não tenho ideia, cara. Tu não tem ideia? Não tenho ideia. O que você custava na faculdade? Isso é a sua computação. Então você ia mexer com computador. Não, porque eu odiava. Eu ia sair uma hora ou outra. O momento mais difícil na carreira? Ah, espero que eu bagulho do Final Fantasy mesmo. Mas você jogava muito Final Fantasy mesmo? Acho que é. O que eu fiquei sabendo é o seguinte. Você dormia no treino. Não dormia no treino. Ahn. Jogava Final Fantasy. Jogou 390 horas mais que eu joguei de FM. E olha que eu joguei de FM nas férias e eu jogava 24 horas por dia. Não. Foi tenso mesmo, mas não foi isso que tu me fala. Tá brincando. Mas eu... Eu te acolhi. Eu te deslarguei desse bicho. Você bota uma música triste agora, hein? Você coloca aquela... Aquela do... Coloca uma boa do... 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 Não é. Não é. Com certeza. Essa aí você a conhece do Ferrafura nãoquei se lembra. Quem quer ficar bom tem que assistir muito replay, jogar LoL, jogar muito LoL. Loh. Loh. Assiste muito replay e ver os seus próprios replays, grave os seus partidas, ver o que você fez de errado. E pra ficar bom de Ask? Assiste o competitivo, aí você tem que dar uma calibrada, jogar e espalhar muito fogo de Ashe. Isso. É porque quando ele entrou aqui, a flecha da Ashe dele, o arco dela não tinha a parte que puxa. Era só a flecha, então a flecha caía. Fazia assim, caía no chão. O cara tá aqui ou tá aqui? Escolha uma pessoa pra matar, uma pra casar ou pra dormir junto? Primeiro pra casar... É, pra matar. Pra matar... O Milo... Eu nem sou o cara que te enche o saco, velho. Mata o Luffy. Não, eu vou te matar. Já te matei. Não, tem nenhum motivo. Precisa justificar a resposta. Precisa justificar a resposta. Não, que o Malo é tipo, muito agressivo assim, do nada. Ah, tipo agora. Me machuca. Me machuca o que você tava fazendo atrás da câmera, filho. Ele tirou duas pacas assim. Me machuca. O outro é pra... Casar. Ah, no cano. E dormir junto. Puta, a gente ia dar outra risada aí. O cara é meu brother, mano. Ah, valeu, meu querido. Quem é o mais fofinho da penthouse? O Heps. O Heps. O Heps é muito calado, cara. Meu Deus do céu, cara. Por que que você locou o Timo na Champions Select? Eu locuei o Timo, calma. Eu mostrei o Timo. Por quê? Tem gente que mostra qualquer boneco lá e eu mostrei o Timo. Especificamente o Timo. Mano, esses caras aí atrás, mano. Era uma pergunta aleatória. Não, não sei. Não sei. Eu só tô aqui. Eu quero ver. É porque na hora eu tinha falado do Timo, não. Eu tinha falado do outro boneco. Eu tinha falado do West. Aí você mostrou o Timo. Ah, não. Eu faço... Não dá mais esse cara. Ah, eu não dá pra fazer com esse cara, velho. O cara só vem de frente à câmera. Mentirando como possível. Então, eu faço nervosinho de brincadeira mesmo. Não faço isso. Você não fica nervoso. Você não fica muito puto. Você não fica muito puto. Você não vai ficar puto, não? Não. Nem um pouco. Nem um pouco puto. Não vai querer matar alguém. Alguma coisa de brincadeira. Eu fico nervoso de brincadeira. Final Fantasy XV chegando. E aí? E aí que... Eu não vou jogar não sem essa vida. E quando eu falei que eu ia comprar um Playstation 5, eu ia botar aqui na sala e ia deixar o CD do Final Fantasy. Mas aí todo mundo falou que ia jogar. Não. Eu falei que eu ia deixar só o Timo jogar. Essa é a gameplay do Timo jogando. A gente ia fazer um canal. Timo e um Final Fantasy. Só ele poderia dormir. Não, mas... Porque aí você não ia ficar viciado. Você ia achar o jogo uma merda. Porque você ia achar... Tudo que você acha uma merda. Você ia achar o jogo uma merda. Aí ele ia passar o contrário. Morrer eu passo o contrário. Não, não. Não. Tá. Agora a pergunta que... Com relação a mesmo que a gente tinha perguntado antes. O que você acha das pessoas que ficam segurando o Timo na Champions Select? Como assim, velho? De novo isso. Não, segura o jeito que vocês quiserem aí, velho. O que ele quiser. Se o coach fala pra ele não segurar... Não, mas aí quando o coach falar, aí troca. Ah, gente. Tem que escutar o outro. Ah! É. Ah! Quem é melhor no Guns? Você ou o Kami? Ou o Sky? Eu. Eu. Eu, de longe. Tem um contra o Sky também que o pessoal esqueceu dele. Não, olha só. Não. Na época, na época eu admito que não era melhor do que eles. Só que depois eu continuei jogando mais e ficou melhor. Ficou melhor que os dois. Quem te enche mais o saco? O Tayon ou o Lupe? Nossa senhora. Ah, é que eles me enchem o saco de forma diferente, sabe? Tipo, às vezes eles se juntam pra me encher o saco. Mas geralmente o Lupe é tipo coisa do jogo. Que aí ele cobra muito e é meio chato às vezes. E o Tenham com coisas cotidianas, coisas nada a ver às vezes. Ele só arranja alguma coisa pra me encher o saco. Ele tem que arranjar todo dia pelo menos umas 5 coisas ele arranja só pra me encher o saco. Aí ele descobre uma coisa e o Lupe entra. Aí ficam os dois. Eu não aguento, cara. É verdade que você fala que sua mãe pergunta se o Lupe te maltrata. Sim. É verdade, sabe? Se você tivesse sentido o que eu ensinava com a mãe... Dona Márcia. Dona Márcia, com todo respeito, mas maltrata, o Lupe é muito chato. Pelo maior urgente que tem. Mas ele tem um bom coração. É com bom sentido. Mas a verdade é que sim. E agora nós vamos pro seu bate-bola rápido. Bate. Um medo. Altura. Tem medo de altura. Tem medo de final também? Não. Tem medo de final. Um ídolo. Não tem medo. Meu pai, né? Um anime favorito ou série? Stan's Gate. Anime. Pode ser Hunter x2, Hunter x2. Falta o nome do outro aqui. Stan's Gate. Stan's Gate. É muito bom, tá no toco. Cereal, requeijão ou bolo? Bolo, né? Mouth's Cake. Tim West. Gente quente aqui, velho. Odeio jogar de Ashe e o Timo é um roleplay que eu não sei o que é. Melhor suporte que já jogou com? Lupe. Porém. Não, fiz. Tem que escolher. Acabou. Acabou? É, agora a gente faz o encerramento. Você fez 5 perguntas sobre o Timo. Mas é porque pra você não tem que falar disso. Ou então a gente ia consultar o seu Snapchat aqui. Eu sou uma pessoa interessante, então você tá falando? Não. Você quer falar o seu Snapchat pra casa? Falar no seu caso igual. Ah lá. Pronto. Ah lá. Então a gente vai mais um DeFrenteComit. Se você estiver aí, você pode usar o cupom MIT para mais descontos e ajudar que a gente consiga mais patrocínios e que consiga trocar aqui o nosso convidado. Talvez não trazem uma kestra aqui qualquer dia, porque vai ficar muito melhor, né? Tá bom. Aproveita o cupom Matos também, tá? Por quê? Mais importante que o Snapchat, cupom Matos. Ah, não. E aí, o que é isso? Não, pera. Falou uma coisa engraçada aí pra entender. Tem coisa engraçada? Não, tem que ter. Não sou um cara engraçado. Deve ser dar um pouco pra você. Não, muito sério. Não, muito sério. Não, muito sério. Tchau. Sejam bem-vindos a mais um Top 5. O Top 5 dessa semana vai ser sobre a área. Então vai ser Top 5 dicas pra se jogar diário. O que você tá fazendo, cara? Tô tirando pra lá. É pra gente dançar? Cara, aqui ó, bonitinho. É isso? E aí, o que você tá fazendo? Tô indo embora. É, meu Deus. Ai, ai, isso foi muito bom. Ai, isso foi muito bom. O Wesley não deu uma roda porque eu não disse que eu não tava. Deu uma roda. Deu uma roda? Como que eu não sabia que vai no roda de play? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.